Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e um vídeo que a gente adora. E dessa vez, eu nem sei quantos minutos vai ficar esse vídeo, porque realmente tem muita coisa. Fui mais uma vez lá no Braz. Dessa vez eu trouxe alguns cartões das lojas que tinham. E aí também fiz outras comprinhas em fast fashion, no shopping. E quero mostrar tudo para vocês. Tô com o meu blazer porque tá muito frio. Então, roda a vinheta. Lá no Braz, eu já falei para vocês que é bom você ir com dinheiro. A maioria deles não aceita cartão e quando aceita, eles querem colocar 5%, 5 reais a mais de cada compra. Eu sempre levo dinheiro. Você não consegue provar roupa em quase loja nenhuma. Pelo menos, eu nunca vi nenhuma loja que deixa você provar a roupa. A roupa deles tem um formato, gente, bem pequenininho. São poucas as que tem um tamanho assim, ok, PMG certinho. A maioria é tudo tamanho único. Ou quando tem PMG ou G, tipo, esse tamaninho. Comprei essa blusa que muitos vão achar horrorosa, mas eu achei ela muito fofa. Tem algumas peças que eu não lembro muito bem quanto que eu paguei, porque foi a primeira coisa que eu comprei, sabe? E aí eu acabei esquecendo. Mas comprei essa blusinha, que ela parece uma camisolinha, mas eu acho super lindo. Acho muito feminino, bem delicadinha. Nessa eu paguei 25 reais. A única peça que eu comprei no Valtier normal foi essa blusinha. E aí eu fui no Shopping Porto. Eu vou deixar o endereço desse lugar que eu fui aqui para vocês. Ele fica no box 40, Moda Feminina Atacado Varejo. E eu comprei essa blusa que mais a minha cara impossível. Eu achei ela tão, assim, perua. Tão Maria da Paz. Essa daqui, gente, eu pedi GG. E assim, parece que é um M. De verdade. Ela ficou bem certinha em mim. Lindíssima, lindíssima. Tem esses tigres, essas correntes. Nessa cor, assim, muito vibrante. Gente, eu amei. E eu paguei, acho que, 25 nela. Achei que o preço estava muito bom. Gente, mentira. Não foi 25, não. Foi 20 porque eu lembrei agora que estava na promoção em várias dessas camisas. Mas a que eu mais gostei foi só essa. Aí eu trouxe só essa. E aí eu comprei também essa daqui. Que, meu Deus. O Escândalo em Pessoa. Olha essa blusinha que coisa mais linda. Ela é uma regatinha, assim, comum. Tamanho G. Muito brilho. Essa aqui eu acho que foi 25. Também nesse boxezinho que eu vou deixar o endereço aqui embaixo. O restante de todas as minhas compras foram lá no Valtier Premium. Lá, querendo ou não, tem umas roupas mais bonitas. Tem uma pegada, assim, mais moderna. O preço, ele é mais alto, sim. Mas só a comodidade. E por ele ser bonito, por ele ser mais agradável, eu achei que valeu super a pena. Comprei essa blusinha que é a coisa mais fofa da vida. Eu achei ela muito fofa. Também tamanho G. Essa daqui, assim que você entra no Shopping Valtier Premium, perto da escada rolante, fica do lado. Assim, antes de você subir, a loja fica do lado. Eu não consegui pegar o cartão deles. Mas olha que fofura essa blusa. Ela tem uns babadinhos na manga. E ela é toda de pérolazinha. Achei tão fofa. Eu paguei 25 nela. Não, foi 30. Foi 30. Paguei 30 reais nela e eu achei muito linda. Não é o melhor tecido. Também nem parece um G. É bem pequena. Mas, gostei. Lá também eu comprei essa blusa branquinha. Essa daqui também foi numa loja que você entra no Shopping Valtier Premium. É a primeira loja do lado direito. É a primeira. Eu sempre compro ali. Adoro as roupinhas dali. Também foi G. Essa daqui também, 25. Eu achei ela com a alça diferente, bem bonita. E aí eu acabei trazendo. Eu não tinha essas regatinhas assim. E como tá vindo o verão aí, a gente precisa. Comprei lá também, naquelas lojas que ficam ali embaixo ainda, perto da escada rolante, do Valtier Premium. Essa saia que tava na promoção. Tinha uma arara que tudo era 30 reais. Olha essa saia. Eu quase morri quando eu vi ela. Achei ela muito linda. Ela foi tamanho G. Mas não foi assim o G perfeito. Ela ficou justa em mim. Queria que ela tivesse ficado mais larguinha, mas ela ficou bem justa. Porém, achei muito linda. Tem esse efeito super brilhou. Gente, eu já imaginei esse look aqui, ó. Agora eu tô numa vibe colorida que eu jamais imaginei na minha vida. Pra finalizar, lá no Valtier Premium eu comprei uma calça. Que eu sempre vou com muito medo de comprar calça, short, saia. Porque eu tenho uma coxa muito grossa. Eu visto 42, 44. E aí eu fiquei com medo. Mas como eu vi que o tamanho tava bem grande, eu acabei comprando. Ela foi 45 reais também no Shopping Valtier Premium falando isso. Vou até seguir o Instagram. Eu vou deixar o endereço e a loja que tiver Instagram do lado, tá? Esse é no box 211. E é uma calça meio jogger. Eu não sei se é assim que fala. Mas é aquela calça que tem esse... Esse... Não é jogger. Putz, eu esqueci o nome. Não é esse. Cargo. Cargo. É calça cargo. Ó. Tem o punhozinho. Eu comprei a branca. Tinha branca, verde, preta e rosa, se eu não me engano. Eu comprei a branca porque eu queria muito uma calça branca. E ela ficou, gente, perfeita. Ela é daquela que você tem que subir mais um pouquinho, sabe? Que fica mais ou menos na metade da canela. Então, muito confortável. Achei ela muito maravilhosa. Se eu soubesse que ia ficar tão perfeita, eu tinha comprado a preta, a verde e a rosa. Porque, sério, valeu muito, muito a pena, né? E agora, pra finalizar no Valtier Premium, eu tenho quase certeza que essa loja fica no Valtier Premium. Eu comprei um cinto que está super em alta. Eu achei ele lindíssimo. E é bom você dar uma pesquisadinha. Porque o mesmo cinto em uma outra loja no Valtier Premium, eu achei por 30 reais. Eu paguei 19. Então, assim, dá uma olhada. Aqui é aquele de corrente que forma um escrito. Esse aqui tem escrito Love. Eu achei ele muito lindo. Fica caidinho, assim, sabe? Já pensei num look bem style com isso aqui, sabe? Ai, amei. E essa loja, gente, é até a loja que a Boca Rosa fez a coleção de bolsas. Eu acho que é Birou Fashion, ou Birou Fashion. Não sei como é que fala, mas eu vou deixar o Insta deles aqui embaixo. E agora, pra finalizar, eu comprei na rua. Mas, assim, no Shopping Valtier, só que mais pra rua do que dentro do Shopping Valtier, o normal. Eu achei essa... Uma lojinha que vendia essa blusa aqui. Com essa manga muito, 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 muito princesa. E eu tô muito arrependida, porque eu paguei 20 reais. Ela ficou muito certinha em mim. Não ficou assim, aparecendo barriga, cropped, nada disso. Ficou perfeita e tinha várias outras cores. E ela fica lindíssima no corpo. Não fica transparente também. Ai, eu quero voltar lá agora só pra comprar mais dela. Porque, sério, muito perfeita. Muito, muito, muito perfeita. E aí, um pouquinho mais pra frente, tinha uma loja de cinto. Ali em volta do Valtier também. E aí eu tava muito querendo um cinto desse. Que é com brilho. E aí eu acabei comprando. Eu acho que eu paguei 15 reais, se eu não me engano. Também muito baratinho. E eu achei ele lindo. Lindo, 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 lindo. Minhas compras lá no Brás foram essas. Eu comprei bastante coisinhas, assim, mais arrumadinhas. Que é a pegada que eu tô gostando mais. Lá você consegue comprar bastante coisa com pouco dinheiro. Eu levei, se eu não me engano, 350 reais. E ainda voltei com um pouquinho de dinheiro pra casa. Talvez uns 20, 30, não sei. E agora eu quero mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz no shop. Mas que é tudo promoção, tá? Comprei essa calça que era meu sonho de vida. Era uma calça de couro. Só que flare. Essa daqui eu comprei lá na Renner do Shopping do Curuvi. E ela custou, gente, eu acho que ela custava 140 reais. Eu paguei 80. Eu achei que valeu muito a pena. Porque é uma calça muito bonita. Que nunca sai de moda. E eu achei ela maravilhosa. Lá no Shopping do Curuvi também eu tava precisando muito de um blazer preto. Que fosse mais... Sabe? Que eu também amo usar blazer. E aí eu achei esse aqui na Marisa. Ele custava acho que 100 reais. Eu paguei 68. Não, 69. Ou foi 59,90 ou foi 69,90. Alguma coisa assim. E eu achei ele lindo. Ele é daquele mais compridinho. Ficou bem perfeito. Eu comprei tamanho 44. Ele não ficou tão certinho. Ele ficou um pouquinho mais grandinho. Mas adorei. Na Marisa também do Shopping do Curuvi eu comprei essa bolsa. Que é a coisa mais fofa. Olha, eu adoro essas bolsas pequenininhas pra poder usar em evento. E aí eu acabei comprando uma dessa porque eu não tinha nenhuma vermelha. E aí eu comprei. Ela tem essa correntinha assim prata. Eu paguei 69,90. Também tava na promoção. Preciso mostrar duas coisas que eu também comprei no Braz. Eu comprei um topzinho branco. Esse aqui vocês conseguem achar de monte. Lojinhas que vendem. Eu acho que eu paguei 10 reais nesse top. E comprei aquelas cintas. Que eu não sei como é que fala. Mas é aquelas que pegam assim a barriga e a perna. A coxa, sabe? Essa era que foi 15. E agora eu vou mostrar algumas comprinhas que eu fiz na CEA. No Shopping Eldorado. Que, gente... A melhor coisa da vida é você comprar coisa na promoção. Eu acho que faz muito tempo que eu não compro uma peça assim do preço cheio de roupa, sabe? Eu sempre compro tudo na promoção. E aí eu comprei esse topzinho vermelho também. Porque o verão tá chegando. Eu não tinha nenhum. Ele custava, eu acho que 40 reais. Não. Ele custava 29,90. E eu paguei 9,90 nesse top. Achei lindo. Comprei esse short que mais a minha cara. Impossível. Impossível. Então, eu dou muita preferência pra comprar shorts e calças quando eu acho na promoção. Em shopping. Porque, né? Eu tenho um tamanho maior. Eu sei que no Brás não é muito fácil de eu achar. E aí sempre quando eu vou em algum shopping e acho uma peça. Por mais que, né? Eu não queira comprar. Eu geralmente compro. Porque, né? Ainda é sempre que a gente acha uma promoção dessa. Esse short, ele custava, se eu não me engano, 69,90. Eu paguei 29,90 e ele é, tipo, ó. A coisa mais linda. Já imaginei que uma botinha, um salto, uma blusinha. Amei. E esse daqui que eu... Ai, meu Deus. Minha vida esse short. Ele custava, se eu não me engano, 69,90. E eu paguei 39,90. Também é essa pegada mais arrumadinha. Tem esse tecidinho mais linho e tal. Eu achei ele lindo. Amei. E o que eu mais amei foi esse vestido, gente. Esse vestido custava, acho que, 100 reais. Deixa eu ver se era 100 reais. Isso era 100 reais. E eu paguei 69,90. Eu achei que valeu muito a pena porque eu tava muito atrás de um vestido desse. Ele tem essa estampa de cobra e tem uma abertura aqui, ó. Tipo uma fenda no meio, sabe? Ele é transpassadinho. Ficou perfeito no meu corpo. Eu já imaginei com o coturno que eu comprei. E aí eu fui no shopping atrás de uma peça, mas não consegui achar. E aí eu passei na Mundial. Eu não sei se é assim que fala. Uma loja de calçados que tem aqui. E eles têm umas inspirações, assim, de sapatos gringos e uns sapatos mega diferentes. Não é, assim, a marca mais barata de sapato. Não é. Mas eu consegui achar o que eu queria. A minha bota. Meu Deus. Eu achei a minha bota, gente. Essa bota é o meu sonho da vida. Ele é um coturno daqueles que tem o solado, assim, bem grossão mesmo. Bem pá. Ele é de zíper aqui, não é de amarrar. Assim, o meu tamanho é o 37, mas eu achei que ele ficou meio apertado no meu pé. Porém, o vendedor disse que vai dar uma laciada. Vamos ver. Paguei 200 reais nele. E pra finalizar, eu comprei um sapato. Lá também, porque... Eu só comprei porque eu fiquei assim... Não acredito. Perfeito, perfeito. E aí, eu trouxe que é, gente... Me diz se vocês têm estrutura pra isso aqui. Porque eu não tenho. Olha isso. É um salto, é um escarpão. Todo de glitter. E, cara, vocês não fazem ideia de como que esse troço brilha. Ele brilha muito. Ele tem um saltinho retinho aqui que eu gosto. Eu não gosto quando entra e sai, sabe? Gosto quando aqui é mais retinho. Eu achei ele até que bem confortável. Ele poderia ser pior. Achei bem confortável. Só tinha tamanho 38, então eu trouxe porque eu gostei muito. Mas dá pra usar. Eu paguei 120 reais. Eu achei que o preço tava ok. Mas eu achei ele perfeito. Ufa! Finalmente, acabei. Mostrei todas as comprinhas que eu fiz. Tanto no shopping, fast fashion, como no braz. Quero saber aí qual foi a peça que você mais gostou. Me conta. Qualquer dúvida, qualquer coisa, deixa aqui nos comentários. que eu vou respondendo vocês. Deixa seu like que ele é muito importante pra mim. Estou de olho. Se inscreve também pra você não perder mais nada. Essa semana a gente tá tendo vídeo todos os dias. Então, me acompanha aqui, viu? Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! E aí E aí Tchau, tchau.